O primeiro domingo de 2019 foi marcado com a temperatura na casa dos 29 graus e mesmo com o céu coberto de nuvens, os banhistas lotaram as praias de Lauro de Freitas e hoje, em plena segunda-feira, com a previsão de 30 graus, a estação mais quente do ano atraiu muitos turistas e munícipes para a praia de Vilas do Atlântico. Então, eu sou de Valente, costumo vir sempre aqui na praia de Lauro de Freitas, curti com minha família e amigos, bem legal. Estou muito satisfeito, esta praia aqui é bastante agradável, entendeu? Você vê muita criança aqui à vontade, eu prefiro vir para esta praia aqui porque eu fico com meus filhos aí tomando banho, entendeu? Fico tranquilo, tomando minha cervejinha aqui, comendo um acarajézinho, entendeu? O sol quente, é um sol para cada um, aqui a gente costuma dizer que na Bahia é um sol para cada um, né? E aqui, além do sol, tem esse prazer aqui de estar nessa praia maravilhosa de Lauro de Freitas, entendeu? Sem onda, a gente pode curtir à vontade, entendeu? Eu acho bastante agradável aqui essa região. É a minha primeira vez aqui no Lauro de Freitas, eu sou do Paraná, estou curtindo minhas férias aqui, estou adorando tudo, muito bonita, muito bonita as praias, a água é maravilhosa. E estou aproveitando com as minhas amigas, a gente está curtindo as férias aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho